Fala galera, beleza? Vocês podem ver que eu já estou com a minha tela dividida, olha que coisa linda, acabou de sair um 5+, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês todo o passo a passo de uma estratégia pra pegar um 5+, sem cobrir, sem dobrar, sem martingueio, nada disso, beleza? É uma estratégia bem simples, eu vou fazer a entrada aqui com vocês também pra vocês verem. Antes, por favor, já se inscreve aqui no canal, deixa um like, é isso, me ajuda bastante. 2024 agora eu tô voltando com força aqui nos vídeos, então deixa esse like aí, meu jogador. Bom, tô no site da Bet365, né? Acho que você já sabe esse caminho, mas caso você esteja caindo aqui no vídeo pela primeira vez, esportes virtuais, futebol, futebol virtual, beleza. O filtro que a gente vai usar, a gente vai se basear nas odds, tá? É bem simples, a gente vai procurar um jogo, vamos lá, vamos desde o começo. A gente vai fazer a entrada em dois jogos, tá? A gente vai sempre se basear na Copa do Mundo e na Superliga, por isso que eu tô com a minha tela dividida, e a gente vai se basear na odd. A odd que a gente vai usar vai ser essa odd do 0.5, ela tem que estar 1.9 ou mais, que por consequência, a odd dos 5 gols, ela vai estar 15 ou mais. É desse jeito que a gente vai operar com odds altas pra ficar mais fácil no eventual, se precisar cobrir, enfim, como é que você vai operar aí. Aí como é que a gente vai fazer? A gente vai entrar nesse jogo aqui, 37, e vai entrar também no 37 da Superliga. Porque o que acontece? O que eu reparei? Muitas vezes, quando tem um odd muito alto de um lado, ele bate na outra. Eu acabei de pegar o mod de 15, vou mostrar pra vocês daqui a pouco, vou ver se eu coloco um print dela daqui a pouco, pra vocês darem uma olhada, eu vou mostrar aqui mais fácil. Aqui, ó, mod de 5 gols, mod de 15, beleza? Então é um mod fácil de operar, e normalmente isso acontece. Quando ela bate em um, ela não bate no outro. Eu acabei de ver aqui que no 40, que é o jogo seguinte, já vai ter também. Então a gente vai repetir essa operação no 40. Deixa eu voltar aqui pra Copa do Mundo, deixa eu ver se vai ter mais algum bom, beleza. A teoria é essa, muito simples, né? E a gente vai pra prática daqui a pouco, deixa, faltam uns 7 minutos pro jogo começar. Quando eu estiver mais próximo do jogo começar, eu volto aqui pra gente ver como é que, o que aconteceu. Dois segundos pra vocês, e eu já venho. Bom, galera, tá rolando o jogo anterior ao nosso, o nosso é o minuto 37. Deixei pra gente ver, normalmente, normalmente não, né, mas tem uma chance alta de bater um 5 mais antes. Eu tô estudando isso pra ver se compensa entrar antes também, mas acho que não, a assertividade tá boa nesse esquema que eu tô fazendo, então é melhor não inventar, né? Vamos deixar rolar que o nosso jogo já é o próximo, e depois do 37 vai ter o 40 aqui, a gente já vai fazer mais uma entrada. Deixa eu ver se vai ter mais uma aqui. Aqui não. Aqui acho que também não. Você pode estar se perguntando, né, por que que eu faço isso só na Sul-Americana e na Copa? Por causa do horário. Como elas têm o mesmo horário, eu acho mais fácil de acompanhar, e como eu sempre acompanho as duas, eu parei que isso tem acontecido bastante, né? Agora vamos ver na prática. Eu vou fazer, deixar a nossa entrada aqui no esquema, no 40. Óbvio que se bater eu não vou fazer, né? Mercado errado aqui. Só o 5+, tá no automático. Beleza. Lembrando que nenhuma estratégia perfeita, né? A prova de hedge, se fosse, estaria bilionário. Mas ainda não descobri. Quem sabe uma hora eu descubra, mas por enquanto ainda não. Bora ver esses nossos dois jogos, esse e o próximo. Se sair um 5+, e um deles. 15 segundos para começar o jogo. 15 segundos para começar o jogo. Vamos lá. Começamos bem aqui no Japão e Croácia. Já põe Croácia, a última chance da gente sonhar. Muito bom, muito bueno. Só mais dois golzinhos no Japão e Croácia. O Japão e Croácia são só uma zica gigantesca para não bater, né, velho? Só o que faltava, né, mano? Saiu quatro gols no primeiro tempo. E aí, caralho. Ai, meu Deus. E aí, titia. É, acho que não vai bater, mas vocês viram que tem muito, muito valor, né? Quatro gols no primeiro tempo, não sai nem um segundo, velho. Inexplicável. Vamos continuar aqui. Beleza. Então, aqui não tem mais. Vamos ver aqui. Aqui também não tem. Isso que é ruim, né? Às vezes dá uns intervalos longos. Mas eu acho que deu para vocês entenderem o raciocínio e que a entrada tem valor, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O zero ainda. Vamos ver aqui. Vamos lá, Beth. Agora que a gente está gravando. Irã em Qatar, um golzinho. É, essa não está com muita cara de que vai bater um 5 mais em um dos lados. Está bem difícil. Mas é uma odd bem alta, né? Então é bem tranquila de operar. Aqui vai sair dos dois golzinhos. Só um milagre a bater nesses jogos. Será que vai dar quatro gols de novo? A gente vai morrer na praia de novo por um golzinho? Ó, Irã em Qatar. Tem mais um lance, hein? Será? 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 De graça, hein, pai? De graça essa dica, hein? Não esquece de deixar o like. Se inscreve aqui no canal. Manda para os seus amigos aí, meu jogador. Minha jogadora. Valeu. Aquele abraço. Deixa eu esperar acabar, né, aqui. Dois golzinhos. Valeu.